Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Trago uma launch aí pra vocês um pouco diferente, é a console gamer launch. Essa launch eu tô segurando ela há muito tempo aí já pra trazer pra vocês e não consegui a trazer, sempre esqueci a dela, mas ela tá na minha TV Box aqui tem mais de 3 meses e eu resolvi trazer pra vocês aí dessa vez. Faz tempo que eu não trago nenhuma launch aí pro canal, não é tão simples assim ficar trazendo launch diferenciada. Acredito que o meu canal seja o único que traga bastante launch aí pro YouTube não vejo as launchs que eu compartilho aí no YouTube, somente as launchs que são bem conhecidas aí como a TV, como a launch da Tanix, como da Emortistory. Vou tá trazendo também uma série de launchs aí que é própria de TV Box, como da TVE, da Blue TV como eu trouxe outras da BTV, HTV e algumas launchs não é possível tá trazendo, tá bom pessoal? E se for pra ficar trazendo launch muito modificada, fuçada, eu não trago pro canal. somente as que eu testo aí, que é de segura, eu trago pra vocês aí. Então vou rodar a vinheta e já vou mostrar pra vocês como funciona essa launch console. A launch console que eu vou ter é essa daqui ó, pra você aí que curte o ícone um pouco maiorzinho, gosta um pouco da TV Box sem muito aquelas balelas, igual tem aí as outras launchs né, com muita coisa na tela, essa launch é ideal pra vocês. Se você joga, também é ideal pra você tá configurando o seu controle Bluetooth ou USB também. Já vou tá mostrando pra vocês aí ó, como você baixa a launch. Então se você não ficou até o final do vídeo e me perguntar como que vai baixar a launch, aonde que baixa, eu não vou responder, tá bom pessoal? Simplesmente eu vou ignorar o seu comentário ou vou remover, porque eu vejo aqui muitas pessoas que não assistem o vídeo e já logo perguntam cadê o link, aonde que baixa, ou vai lá pra outro link, ou vai lá pro blog, vai lá em aplicativos que tem encurtador, que eu já expliquei que não são meus, são encurtadores de aplicativos VIP de outras pessoas aí. Depois eu vou mostrar o blog pra vocês. Todos os meus apps estão na página do LinkTR e no blog tem aplicativos VIP que são de outros desenvolvedores. Esse sim tem encurtador, tá bom? Então se você comentar aí que tem um monte de propaganda, você tá aí no link errado e não assistiu o vídeo. Então, seu comentário vai ser ignorado. E pra você que acompanha o canal aí, tá esperto, já sabe até onde vai estar disponível, já deixa aquele like, se inscreve aí e compartilha o vídeo pra me ajudar. Aqui embaixo, pessoal, eu adicionei alguns ícones aqui, ó, vai ter todos os app's. Eu vou resetar essa launch aqui pra vocês verem como que ela é antes de configurar. Vou limpar ela aqui, ó, só pra vocês verem direitinho como que ela funciona assim que você baixar. Ela vai estar dessa forma, sem nenhum aplicativo, sem nenhum atalho. Já limpei a launch, vou abrir ela novamente. Esse papel de parede aqui é da minha própria TV Box, que eu adiciono. Ó, ela vem com a musiquinha de fundo aí, eu posso estar removendo isso depois. Vamos entrar aqui em configurações, primeiramente. Ela vem com dois atalhos aqui pra você estar aprendendo já. Vou em configurações, música, vou remover. Pronto, não quero rolando música nenhuma. Se eu quiser personalizar uma música, o Hino de São Paulo, por exemplo. Coloca o Hino de São Paulo pra tocar aí, e vai ficar tocando aí a launch inteira. Ó, efeitos sonoros, pode remover. Vibração não vai ter porque não é um celular. Então essa launch serve também pro seu celular. Se você quiser instalar aí, pode testar. Eu já testei. Aqui em personalizar. Aqui vamos ter algumas opções, mas é paga. Não são gratuitas. E aqui em tema você pode modificar. Pra tema escuro, claro. Customizado a sua forma aí. Eu vou deixar escuro. Aqui o formato dos ícones também não funciona. A versão paga. Carregar ícones padrão do sistema. Você pode colocar essa opção. Eu prefiro deixar sem. Porque tem algumas opções aí que não me interessam. Aqui mostrar emblema de cada ícone. Legal também. Pra você saber o que que é, né? E aqui papéis de parede. Mas também é versão paga. Você pode escolher um papel de parede do seu Android. Eu vou vir aqui, vou escolher um. Vou em imagens. Vamos ver se tem alguma imagem aqui. Bom, eu não tenho nenhuma imagem. Mas se você tiver, você pode estar escolhendo. Alguma imagem aí do seu sistema. Coloquei o pendrive, pessoal. Só pra mostrar pra vocês. Tem algumas imagens aqui. Vou mostrar pra vocês. Vou colocar essa daqui. Você pode estar usando o Imagem 2. O Alpeeper. Tá lá na minha página também que eu vou mostrar pra vocês. Pra você trocar o fundo aí. O papel de parede da sua TV Box também. Vou abrir as imagens aqui. Selecionei. E agora é só definir como papel de parede. E ela já vai ficar no fundo da launcher. Algumas TV Box aí não deixam você mudar o papel de parede. Usando esse aplicativo você até consegue estar modificando aí. Vamos voltar lá em configurações. E aqui em controle, no nosso lado esquerdo. Você pode estar adicionando aí, ó. Um controle Bluetooth. Caso você use a TV Box pra estar jogando aí. Você pode estar configurando um controle remoto. Vamos fechar aqui. Voltar. Aqui no sinal de mais podemos usar o mouse, tá bom? Do nosso TV Box. É melhor pra você configurar essa launcher. Dê um clique no mais. É só adicionar a pasta. E dentro dessa pasta, se eu dar um clique nela. Eu posso estar vindo aqui no sinal de mais. E adicionando todos os meus aplicativos dentro dela. E vai ficar igual a pasta de um celular. Agora se eu quiser só adicionar o ícone. Eu venho aqui em todos os ícones aqui embaixo. Eu tô usando o mouse pra facilitar a navegação, tá pessoal? Vou vir aqui, ó. Vou segurar em cima de um aplicativo. Vou dar um clique com o mouse e vou segurar. Vou segurar até ele dar a mensagem. Pronto. Agora é só colocar adicionar na tela inicial. E ele já vai estar aqui adicionado. Se eu quiser remover isso aqui. Posso segurar em cima. Desinstalar. Esse aqui também eu posso remover. Vou remover da página inicial. E esse aqui eu posso deixar se eu quiser. E assim vai ficar minha tela inicial. O sinal de mais sempre vai ficar ali enchendo o saco, tá? Normal. Ele vai ficar aparecendo aqui pra você encher de aplicativo. Se você quiser. E vocês podem navegar até o final que ele vai aparecer novamente pra você adicionar, tá? E tá aí. Configurada, pessoal. Aqui é a internet. O ícone de baixo aqui é a internet. Aqui é a Play Store. Aqui música. Se você tiver algum app de música pra você tá ouvindo aí. E aqui as configurações da launch. E aqui vamos ter o ícone do relógio, bateria e internet. A função bateria é somente pro celular. E é isso aí, pessoal. Configurado, ó. Funciona perfeitamente. Vou tá abrindo o YouTube aqui, ó. Só pra vocês verem. Tudo funcionando. E já ia esquecendo, né, pessoal. Pra você baixar, você vai vir aqui, ó. No Google. Na sua TV Box mesmo. Vai abrir o seu navegador. Pode ser qualquer um. Vai vir aqui em cima no URL. E vai digitar aí, ó. Link.tr.tr. Barra. Underbox. Vai tá caindo na minha página de aplicativos. De TV Box. Onde você pode tá baixando diversos apps aí. E testando. E vai navegar aqui, ó. Até launch para TV Box. Entrou aqui em launch para TV Box. Vai ter todas as launch que eu trago aqui pro canal. Aí você vai procurar a launch que eu tô colocando no momento. Ou baixa qualquer outra launch que você queira testar aí. Pode baixar todas. Teste aí na sua TV Box. E veja qual fica melhor pra sua TV Box. A launch console vai tá logo aqui em cima. Pra você tá instalando aí. Aqui é só aplicativos VIP, tá bom, pessoal. Você vai cair lá no meu blog. Onde vai ter diversos aplicativos VIP aí. Pra você instalar na sua box. Então aqui em launch. Vai ter diversas launch aí. Todas as launch que eu posto no canal. Vem direto pra essa página aqui. Onde é só você dar um clique. E instalar na sua TV Box. E pra você aí que não conhece a minha página de aplicativos. Passa aí na minha página que vai ter diversos aplicativos. Pra você instalar na sua TV Box. E até no seu celular Android. Aqui em cima vamos ter o canal do YouTube. O blog. Páginas em andamento que eu tô construindo. Pra melhorar o compartilhamento com vocês. E você pode descer aqui até o final da página. Que vai ter diversos apps aí. As ferramentas. Loja alternativa a Play Store. App compatíveis com TV Box. E com celular Android. Também vai ter a minha página somente de launch. Onde você vai tá entrando aí. E vai ter diversas launch pra você. Aqui é só aplicativos VIP. Tá bom, pessoal. Você vai cair lá no meu blog. Onde vai ter diversos aplicativos VIP aí. Pra você instalar na sua box. Então aqui em launch vai ter diversas launchs aí. Todas as launchs que eu posto no canal. Vem direto pra essa página aqui. Onde é só você dar um clique. E instalar na sua TV Box. Não tem encurtador. Encurtador somente no blog. Eu já vou explicar pra você. O blog vai tá aí na descrição também pra você. É só você tá acessando o link que vai tá aí. Onde vai ter diversos aplicativos aí. Pra sua TV Box. Vai ter uma aba aqui. Que eu tô borrando ela um pouquinho. É uma aba VIP, tá bom. Então nessa aba, pessoal. Tem alguns apps aí com encurtador sim. Mas tem um vídeo aí mostrando como você passar pelo encurtador. E é bem simples também. Onde você pode fazer o download até pelo computador. Que eu acho melhor. E passar pro pendrive. E depois instalar na sua TV Box. Aqui vai ter os apps compatíveis com a sua TV Box. Programas e jogos de computador. Jogos de RGH. Que eu vou adicionar em breve. Eu não consegui ainda. Porque eu não tenho nuvem pra tá adicionando. E aqui a página de início. Quero ver o seu rostinho aqui. Então me segue aí no blog. Pra dar uma moral, beleza? E logo abaixo vai ter o vídeo ensinando como você baixar. E algumas abas aí pra você tá navegando. Como apps de TV, filmes e séries. Ferramentas e launch pra você tá navegando aí. Na sua TV Box. Alguns aplicativos aqui vai ter vídeo ensinando. Que vai te levar pro canal do YouTube. Mostrando como você faz a instalação. E usa cada aplicativo que você baixou. E na aba VIP vai ter diversos aplicativos aí. Pra você tá instalando na sua TV Box. Curtindo aquele final de semana aí. Sem levantar do sofá. Então passa na página do LinkDR. Na página de launch. No blog. Me segue lá no blog também. E em breve eu vou tá fazendo um Telegram. Somente pra vocês aí do YouTube. Então vou ficando por aqui. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo. Um forte abraço. Deus te abençoe. Se inscreve no canal.